Ganhar dinheiro se tiver chance, mesmo se tiver que vender tudo o que tem de uma vez, você consegue quanto dinheiro precisar. Não seja estúpido como seu pai. Tudo é tão mais fácil com dinheiro, filho. Não fume. Seja gentil com as pessoas. E se alguém te escolher, filho, lembra, já falamos sobre isso, fique firme e seja homem. E mais. Fique longe das coisas ruins, filho, por favor. Não entre em coisas ruins. Tem tantas coisas boas pra você lá fora. Eu nunca vou te deixar. Eu vou estar sempre com você. Vem aqui. Eu te amo, filho. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.